Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos na página da E-Cidadania que traz uma ideia legislativa do movimento monárquico brasileiro incluir a família imperial brasileira nos protocolos de estado nós vamos incluir o link desse local para você acessar na descrição desse vídeo então quando você for acessar, vai abrir esta janela aqui e você vai poder clicar no botão que está brilhando aqui para você votar caso você cancelar a janela, haverá aqui o botão verde que vai gerar a janela de novo para você votar participe, esta votação foi sugerida e postada por Leonardo Scherer do Paraná e tenha o apoio do canal Monarquia Livre as votações irão até dia 25 de 4 de 2019 se até lá não chegarmos a 20 mil a ideia será cancelada, tá certo? então contamos com o apoio seu e de seus amigos, parentes e família para que nós possamos realmente atingir a cota necessária um grande abraço